Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas aquele maluco autoproclamado Bispo das Ruínas é o nosso maior crítico Ele diz que nossa música sai da gaita de folha e do demônio Aquele instrumento estranho feito de bexiga e ossos O som dele parece mesmo uma velha bufando Ele afugenta o nosso público com seus maus agouros Mas só queremos trazer alguma alegria para essa geração sofredora Um objetivo digno Talvez ele tenha que reconhecer os seus talentos Você nos ajudaria? Ah, você também ama a música Isso é sem dúvida um presságio Ah, meus ouvidos estão sangrando Por que não deixe o garoto tocar a música dele? Ele traz alegria às pessoas A música é o traque do diabo Podre e fedorento Eu, como Bispo das Ruínas, não vou tolerar isso Bispo das Ruínas? Alfred concedeu esse título? Deus o concedeu Ele falou comigo em uma noite quando eu mijava nas pedras Sou o instrumento dele para extinguir a melodia do diabo Então você e eu discordamos Não, não podemos Não podemos Pancada no padre Pancada no padre Matam no bispo Soca o sacerdote Matam o bispo Você nos fez um grande serviço Vou transformar esse dia em música Até mais Que você continue criando harmonias alegres Batam no bispo 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 Legenda por Sônia Ruberti